Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Comunicado geral para quem recebe os benefícios do INSS. Integrantes do grupo de transição deram as primeiras sinalizações sobre a situação da prova de vida do INSS. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda não começou, mas alguns pontos já estão começando a ser adiantados por membros da equipe de transição. Um dos temas que mais geram curiosidade é a questão da prova de vida do INSS. Afinal de contas, como este procedimento vai funcionar com o governo de Lula? A prova de vida é um sistema que precisa ser feito regulamente pelos segurados do INSS. A ideia, como o próprio nome já diz, é que o cidadão prove que está vivo e siga recebendo a sua aposentadoria normalmente. Quem não faz o procedimento regulamente corre o risco de perder os seus benefícios. Inicialmente, o plano de realização da prova de vida exigia que os segurados fossem pessoalmente até uma agência do banco para comprovar que estavam vivos. No entanto, nos últimos meses, o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu considerar alguns outros pontos como prova de vida. A votação nas eleições presidenciais deste ano, por exemplo, serviu como prova de vida. Milhares de idosos que foram votar não precisaram de qualquer outro procedimento para poder provar que estavam vivos. Afinal de contas, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, já considera que ele está vivo após a votação e a informação é repassada para o INSS. O que o governo fará sobre a prova de vida? Em entrevista nesta semana, o ex-ministro da Previdência Social e integrantes da equipe de transição, José Pimentel, defendeu a manutenção do sistema atual. Entre outros pontos, ele disse que as ferramentas tecnológicas evoluíram e o INSS poderá contar com a validação deste formato que está valendo agora. Abre aspas. A primeira prova de vida foi feita em 2009 e não precisou de ninguém. Fizeram nas agências do INSS sem tumulto. E aqueles que tinham qualquer dificuldade para se locomover, o funcionário do INSS ia até a casa dele e fazia a prova. E lá para cá, a tecnologia evoluiu muito. Por exemplo, hoje tem a biometria do processo eleitoral. Por que não utilizar daqueles que participaram do processo eleitoral como prova de vida? Perfeitamente possível. Fecha aspas. O ex-ministro disse ainda que o futuro governo não deve discutir. Ao menos neste primeiro momento, a revogação de qualquer outro ponto da reforma da Previdência. Pimentel é um dos nomes cotados para atuar no comando do Ministério da Previdência Social, que deverá ser separado do Ministério do Trabalho a partir de 2023. O que muda para o segurado? A declaração de Pimentel é a primeira de um aliado de Lula sobre este tema. Mesmo durante a campanha das eleições previdenciais neste ano, o tema da prova de vida não foi debatido pelos candidatos, que passaram pelo segundo turno do pleito. Em caso de manutenção das medidas aprovadas ainda durante o governo de Bolsonaro, os segurados do INSS não mais precisarão se preocupar com as visitas periódicas aos bancos para confirmar que estão vivos. Além da questão das votações das eleições, o INSS poderá contar com uma série de outras informações cruzadas para saber se o segurado está vivo ou não. Podemos citar, por exemplo, registro de vacinação, consulta no Sistema Único de Saúde, emissão de passaporte, de carteira de trabalho ou de motorista, entre outros. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Obrigado.